Jovem Pan. A partir da próxima segunda-feira, a jornalista Cláudia Carvalho está de volta à Rede Tambaú de Comunicação, com tudo sobre os bastidores do poder na 102,5. O rádio jornalismo campeão da Jovem Pan, João Pessoa, está ganhando novo reforço. A partir da próxima segunda-feira, a jornalista Cláudia Carvalho volta a integrar a Rede Tambaú de Comunicação. Com mais de 20 anos de experiência, a jornalista está ansiosa para começar o novo desafio. É um projeto de jornalismo informativo, um jornal que tem uma hora e uma hora de informação. É uma notícia atrás da outra. A gente vai ter espaço, logicamente, também para comentar, mas sem aquele tempo que as pessoas ficam, algumas emissoras ficam enchendo linguiça. Na Tambaú não tem exceção de linguiça. É notícia, é informação, é fato concreto, sem fake news. Ao lado de Guto Brandão, Cláudia vai apresentar o Jornal da Manhã, de segunda a sexta-feira, das sete às oito da manhã. Os ouvintes podem esperar, a partir de agora, ao lado do Guto, um jornalismo mais forte e mais opinativo. E a gente precisava desse reforço, principalmente agora, no ano de eleição. O programa estreou há apenas oito meses e já é líder de audiência no segmento. O reforço de Cláudia, nesse contexto todo, a gente está chegando a uma marca de 186 programas, trabalhando junto do ouvinte, construindo essa plataforma. O reforço de Cláudia só vem a brindar esse novo momento que a Jovem Pan está vivendo aqui em João Pessoa. E seja muito bem-vinda, Cláudia. Em instantes, começa...